Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o vinho. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade, tem a volta aí do pacote do Cavaleiro Caveira Tem também, eu quero comentar com vocês sobre a chegada dos cartões de dobro de ponto e muito mais novidades, novos eventos Tem muita coisa nesse vídeo mesmo, então assiste até o final, roda a vinheta e bora pro vídeo Então galera, pra começar já vai tá aí de fundo o que é que eu comprei no supermercado Eu comprei a skin da primeira loja misteriosa, que era uma skin que eu queria muito Que quando lançou a primeira loja misteriosa e ainda não jogava, eu comecei a jogar na... Eu comecei a jogar não, eu voltei a jogar na segunda loja misteriosa, então tá aí de fundo eu comprando ela Eu vou ver se eu recarrego mais dimas depois, pra ver se eu consigo comprar o dino, que não foi suficiente, precisava de 800 diamantes E eu acabei comprando aí uns emblemas pra ficar mais barato a skin da loja misteriosa Mas comenta aí se você gastou algum diamante nesse supermercado e o que é que você comprou Mas no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a volta do pacote Rei Caveira, que foi um dos sortes royales do Halloween do ano passado Também quero comentar sobre as questões dos cartões de dobro de ponto e sem perca de ponto E também uma nova arma, que é a primeira coisa que eu vou tá falando com vocês Como vocês sabem, recentemente teve atualização aí no jogo, não tão recente, mas esses dias E a gente teve várias coisas novas, como o novo modo, que a gente tinha aquele empuxador, né, que a gente puxava E algumas novas armas, como a CG-15 Mas tem uma arma que não chegou e ela tava pra chegar na última atualização, que é a AA-12 E essa arma provavelmente vai tá chegando logo logo e na atualização que vai tá chegando Se não nesse mês, no próximo, a gente deve tá tendo aí a atualização com o novo personagem Porque como vocês sabem, a Garena tá sempre tentando inovar, tá sempre tentando trazer um conteúdo novo E essa arma, ela vai vir junto com a próxima atualização Em falando em próxima atualização, eu já puxo aí pra falar sobre o cartão de dobro de pontos e sem perca de pontos Na minha opinião, esse cartão ainda não vai chegar nessa atualização, nessa temporada, né Eu creio que ele chegue ou na próxima temporada ou na próxima atualização, de duas uma A Garena tá tentando fazer algo organizado, como eu comentei com vocês em outros vídeos Quem acompanha aí a gente sabe que a questão dos cartões, ela fez errado da primeira vez e teve que tirar Então agora ela tá tentando não errar, né, da primeira vez, não errar logo de cara e trazer já certo logo de início Então esses cartões, tanto o vermelhinho, que é o não perca de pontos, quanto o azulzinho, que é o dobro de pontos Devem tá chegando aí na próxima atualização Junto com essa nova arma, os dois devem tá sendo inseridos no jogo O cartão sem perca de pontos, ele nunca foi inserido no jogo e o dobro de pontos, ele foi meio que retirado Eu creio que a gente vai tá conseguindo ganhar os dois de uma maneira mais básica Não totalmente fácil, igual o cartão de dobro de pontos Que é muita gente que conseguiu comprar 500, 300 e bem barato E aí conseguiu subir muitos pontos, teve muito mestre aí que na outra temporada virou Dima E é isso aí, eu creio que ela esteja chegando na próxima atualização ou até na próxima temporada Então comenta seu palpite sobre a chegada aí desses cartões E agora sobre a questão do troca de nome, como vocês sabem recentemente também a gente ganhou um troca de nome gratuito Apenas por atualizar E não parou por aí também, nessa semana chegou outra atualização opcional E a gente ganhava 7 dias de um dos itens lá do jogo Não lembro se era fogueira, se era token Mas a gente ganhava 7 dias infinito aí dos tokens E eu creio que isso aí vai tá começando a acontecer cada vez mais no jogo A Garena tá tentando trazer várias atualizações opcionais com correção de bugs Que não tá obrigando todo mundo a fazer, mas tá dando itens grátis E esses itens vão acabar melhorando cada vez mais Até o ponto de a gente talvez ganhar até alguma skin gratuita só fazendo uma atualização opcional Isso aí são muitos jogos, ainda mais quando a Garena erra alguma coisa e tem que corrigir com essa atualização Como foi o caso da troca de Nick Outra novidade que apareciando aí pra vocês também É a questão de um evento que chegou lá na gringa, que é o desafio do novo passe Ele meio que vazou e o novo passe já mostrou a skin que é ser a skin masculina Se vocês quiserem um vídeo só mostrando todos os itens do passe, comentem embaixo que eu trago pra vocês Mas nesse evento você joga partidas, com 25 partidas você ganha 10 caixas de armas E com 35 partidas você ganha 1 granada do Baby Shark lá né E 10 tickets de arma royale Além de jogar 5 partidas diariamente pra ganhar tanto tickets de arma royale Quanto armas, caixas de armas né, pra tentar ganhar aí uma arma permanente no jogo Que é muito interessante esse evento E eu espero que ele chegue aqui no Brasil, ele deve estar chegando ainda antes de chegar ao passe né Uma semana antes no máximo Outra coisa é a questão da volta da skin do Cavaleiro Caveira Como vocês sabem esse airdrop apareceu pra muita gente E nele traz de volta a skin do Ano Novo Lunar Que foi um software ali separado, onde tinha uma dupla de skins né Essa e outro, que tinha um token separado pra você girar, você não usar os tickets de diamante E foi a mesma coisa que aconteceu no Cavaleiro Caveira E também no Natal que tinha tokens separados Então eu acredito que a Garena fez esse airdrop de teste E enviou pra maioria dos jogadores Se esse airdrop teve uma boa compra Foi bem aceito pela comunidade, se teve bastante número de compras Eu tenho certeza que a Garena vai estar fazendo isso também com outras skins Como a skin do Cavaleiro Caveira E também as skins do Natal, que foi do Carinha do Biscoito e tal Então esses Sorte Royales duplos aí Que não vão pro Cubo Mágico Devem estar começando a retornar todos eles No airdrop especial Como vocês viram ele ainda está com preço meio caro, uns 60 reais E fica com a promoção uns 40 e poucos Mas a galera deve estar começando a receber eles também Com a promoção de 80%, 90% Ficando aí por menos de 10 reais Uma skin que foi de Sorte Royale E uma skin rara E uma skin que é bem bonita na minha opinião Então comenta aí sua opinião sobre a volta dessas skins de Sorte Royales duplos Se você preveria que ela visse no Cubo Mágico Ou assim nos airdrops E também sobre a questão do cartão de dobro de ponto Do troca de niques grátis E também sobre tudo que a gente comentou no vídeo Não esquece de se inscrever no canal Que a gente está bem perto dos 14k E eu quero agradecer a todo mundo aí Que está divulgando, que está ajudando o canal Então se inscreve aí, comenta alguma coisa Deixa o like e é nóis Valeu, valeu Tchau Tchau Tchau